Música Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Música Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Música Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Música 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 Todo mundo há um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Música Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Música Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música 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 Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Música 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 Música